Olá meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos bem-vindos ao Associação do Criador Virtual, Professor Jorge Alcântara, tá legal viu vários? Então procedamos, vamos lá. A matéria é melhor, o melhor de todas, língua portuguesa, tá? Então vamos lá. Show! Assunto, concordância verbal. Caramba, professor, estou com uma dificuldade nisso. Ah, claro, mas isso é simples, vamos ver como é que é isso aí. O que acontece? A primeira coisa que você tem que achar é o verbo. Cadê a dica? Então vamos prosseguir, vamos lá. Bem, concordância verbal. O que seria isso, professor? Na verdade, ajude-me, vai. Então vamos. Ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, ou seja, com o seu respectivo sujeito. Tá legal? Então vamos lá. Observe. Chegou a linha, o verbo entrega o sujeito da oração. Mas que fofoqueiro, né? Veja que coisa linda, né? Lindo. Veja que o verbo aqui é o nosso fofoqueiro. Legal? Por quê? Porque em uma oração você vê, achou a análise sintática, a primeira coisa que você tem que ver é o verbo. Achou o verbo, ele vai denunciar. Ó, sujeito é aquele. Acabou. Se lê. Prossigamos, é verbal. Vamos lá. Ah, sujeito simples. Regra geral. O verbo concordará com ele, ou seja, com o núcleo. Tá legal? Sujeito simples, quando houver apenas um núcleo. Será que ele, quando houver apenas um núcleo. Pronto. Vejamos. A menina dança muito bem. A menina dança muito bem. Quem é que dança muito bem? Opa! A menina. Show! Filé. Apenas o núcleo. Está na terceira pessoa do singular. Lógico. O verbo também estará na terceira pessoa do singular. Pronto. Prossegamos. Rapaz, o que foi? As meninas dançavam muito bem. Elas dançavam muito bem. Pronto. Veja que o núcleo aqui está no plural. E o verbo também está na terceira pessoa do plural. Então, nesse caso, há uma concordância. Perfeito. Agora, o que não pode dizer é isso aqui. As meninas dançavam muito bem. Não. As minas piram. Não. Horrível. Não. Tá? Então, prosseguimos. Vai ver para ele. Show de bola. B. Vamos lá. Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva, que seria isso, professor Jorge Alcântara, a expressão partitiva, está aqui, ó. Parte de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, e vai embora. Seguida de um substantivo ou pronome do plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Beleza, bebê? Beleza, bebê? Beleza, bebê? Então, vejam vocês que nós temos aqui, ó. A dupla, a dupla, possibilidade, 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 de, olha que coisa linda, olha, concordância. Concordância, concordância, olha que coisa linda, olha, concordância, tá? Vamos entender isso aí com calma, tá? O que acontece, professor? Vamos lá. A maioria de quê? Dos alunos. Então, veja que houve uma especificação. A maioria de quê? Dos alunos. Calma. Achei o verbo aqui, ó. Chegou ou chegaram cedo. Filé, tá? Chegou, vai concordar com a maioria, e chegaram, concorda com os alunos. Filé, tranquilo. A maioria dos alunos chegou ou a maioria dos alunos chegaram. Pronto, tranquilo. Filé, relaxado. Tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida, pode falar. E se eu dissesse assim, a maioria? Aí não. Se eu dissesse a maioria, só uma impossibilidade. A maioria chegou. E os meus alunos? Sim. A maioria chegou. Pronto. Fechou. Acabou. A maioria chegou. Tá? Agora, se eu dissesse aqui, a maioria dos estudantes chegou ou chegaram. Tanto faz. Tá bom, everybody? Então, prossegamos, tá? Bem, C. Quando o sujeito é um pronome de tratamento. Caraca, professor, isso é mole. Vamos lá. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Vamos entender isso. Quando eu falo vossa, vossa é a pessoa com quem se fala. Lógico. Eu estou aqui. Você está aí. Eu falo a vossa, senhoria. Quando eu falo vossa, eu estou falando com você. Então, automaticamente, você é a segunda pessoa. Porém, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Caramba, professor, que coisa danada. Não, é gostosinho. Olha aqui. Vossa excelência falou corretamente. Vossa excelência falou corretamente. Vossa excelência fala corretamente. Tá? Falará corretamente. Pronto. Outra. Vossas senhorias aceitam café? Vossas senhorias aceitam café? Veja que o verbo está na terceira pessoa do plural. E não na segunda. Eu estou falando, quando eu uso vossa, é com quem se fala. Pronto. Tranquilo. Tá? Show de bola. Uma setinha. Uma setinha para você. Não gosto não. Mas hoje eu vou quebrar o galho. Uma setinha é trocar por você. Ninguém fala, você falaste muito bem. Você falaste muito bem. Ninguém fala isso. Claro. Então, você falou corretamente. Se você falou corretamente, vossa excelência falou corretamente. Vossa senhoria falou corretamente. Mole. Prossigamos, everybody. Show! Letra D de dinheiro. Sujeito é o pronome relativo que. Tá? Que. Isso existe, tá legal? Se o sujeito for o pronome relativo que, O verbo concordará em número e pessoa com antecedente do pronome. Isso é fácil. Vamos lá. Quando eu tenho essa estrutura aqui, ó. Fui eu que. Fui eu que. Pronome relativo com o antecedente dele. O que vem antes. Eu. Este que se refere aqui ao pronome pessoal. Eu. Cal. Fui eu que achei o livro. Eu achei o livro. Fui eu que achei o livro. Pronto. Caraca. Não vejo dificuldade. Olha só. Eu achei o livro. Fui eu que achei o livro. Agora, meus filhos, meus caros, alunos maravilhosos, você que está aí, carioca, baiano, paulista, o que é essa? Você que está aí. Olha aqui. Preste bem atenção. Olha o titio. Não vai falar foi eu. Ai, seu horrível, seu podre. Foi eu. Aê. Quem fez isso aqui? Foi eu. Foi eu não. Fui eu. Tá bom, everybody? Evite essa estrutura foi eu. É erro. A norma culta eu não aceito. Valeu? Então, consigamos. Vamos lá. Tô sigando. Fechou? Show. Letra E de emoção. Sujeito é o pronome relativo quem? Se o sujeito for o pronome quem, o verbo fica, ficará na terceira pessoa de simular, ou concorda com o pronome pessoal. Fica ou concorda com o pronome? Tranquilo. Aí é mais fácil, né? Pô, essa é mais fácil da pessoa. Mas tudo é fácil, meu irmão, português. Olha lá. Sou eu quem gosta de futebol. Quem é que gosta de futebol aqui? Quem é que gosta de futebol? Sou eu quem gosta de futebol. Ou sou eu quem gosto de futebol. Pronto. Acabou. Você usou quem? Tá? Ele pode ficar na terceira pessoa. É o que está aqui. ou ele pode concordar com o pronome pessoal. é o que está aqui, ó. Foi eu quem liguei para você, ó. Concorda aqui com o pronome pessoal. As duas estruturas estão corretas. Pronto. Foi eu quem liguei para você. Foi eu quem ligou para você. Olha que coisa linda a língua portuguesa, né? Eu sei, vocês amam, eu sei. Todos nós amamos. Posso prosseguir? Tranquilo? Então, prosseguirmos. É me barê. É me barê. F. Concordância verbal com o sujeito composto. Também não é difícil. Tá? Vamos entender isso. Síntese. Quando o sujeito composto aparece anteposto ao verbo, ou seja, o sujeito composto vem primeiro, o verbo fica no plural. Claro. Isso é inequívo. Vamos ver lá o exemplo. Minha mãe e minha irmã chegaram tarde. Quem é que chegou tarde, professor? Minha mãe e minha irmã. Dois núcleos. Sujeito. Composto. Nesse caso, vem antes do verbo. Um verbo aqui. Vem antes do verbo. Automaticamente, ele vai ao plural. Não há outra possibilidade. Ele só fica no plural. Tá bom, everybody? Tudo bem até agora? Então, prosseguirmos. Olha lá. Quando o sujeito aparece pós-posto ao verbo, calma. Aí vamos pensar. O verbo pode concordar na terceira pessoa do plural. Reto. Ou concordar somente com o núcleo mais próximo. Então, nesse caso, nós temos a dupla possibilidade de concordância. Vejamos o exemplo. Olha aqui, ptch. Foram ao cinema. Minha mãe e minha irmã. Veja que houve uma inversão aqui sintática. É o que nós chamamos de pérbato. Olha aqui. Foram ao baile. É o que nós estamos estudando sintaxe de concordância. Foram ao cinema. Minha mãe e minha irmã. Legal? Legal? Legal. Quem é que foi? Minha mãe e minha irmã. Veja que isso aqui é o sujeito composto. Só que o verbo vem antes. Então, ele pode ficar no plural. Como ele pode ficar no sí? Singular. Concordando com o núcleo mais próximo. Então, se vocês disserem aí, né? E aí? Cadê o seu irmão e sua irmã? Ah, foi o aniversário. Minha mãe e minha irmã. Aí eu pensei, ia parar. Você é burra. Foi o aniversário. Foram? Não, não, não. O verbo veio antes. Eu falei o verbo antes. Então, posso comportar com o núcleo mais próximo? Como eu poderia falar isso aí quando você me corrigiu? Toma. Matou o cara. Outra. Quando o sujeito é com pessoas para mascar as diferentes. Tá? Tranquilo. O verbo fica no plural. Claro. Nós já sabemos. Se houver a primeira pessoa, eu e nós, ela prevalece sobre as outras. Se houver a segunda pessoa, tu e vós, o verbo pode ficar na segunda pessoa ou na terceira pessoa no plural. Então, havendo aqui a dupla possibilidade de concordância. Caraca, profissional, você não entende não. Muita teoria. Então, vamos à prática. Qual é o exemplo aqui? Tu, ela e eu. Há três pessoas. Tu, ela e eu. Ficaremos à tarde. Pronto. Tu, ela e eu equivale a nós. Tu, ela e eu. Qual seria a menor pessoa? Tu, segunda. Ela, terceira. Eu, primeira. A menor pessoa que manda. Engraçado, né? É que o tamanho não tem identidade. E é verdade. Olha aqui. Eu. Equivale a nós. Pronto. Eu não poderia dizer tu e ela e eu ficarão à tarde. Não posso. Ficaremos. Outra. Quando eu tenho tu e ela, aí a dupla possibilidade. Tu e ela fareis o trabalho ou tu e ela farão o trabalho. Aqui o tu e ela equivale a vós. Vós fareis o trabalho. Olha que coisa linda eu falo assim. Tu e ela fareis o trabalho. Ou seja, vós fareis o trabalho. Pronto. Finé. Everybody. Por hoje é só. Até a próxima.